Quando Demon's Souls foi lançado no final de 2009, muito foi dito sobre a dificuldade absurda e esmagadora. Dark Souls, seu sucessor espiritual, corre o mesmo risco de ser lembrado do quão difícil é a primeira área, mas o game tem muito mais a oferecer do que simples frustração gratuita. Criado pela From Software, das séries Armored Core e King's Field e também do 3D.Game Heroes, Dark Souls conta a história de um mundo onde os heróis são mortos-vivos e que buscam encontrar uma forma de acabar com esta maldição. A atual geração de consoles nos acostumou mal. Ninguém tem coragem de fazer um jogo um pouco mais difícil, se arriscando a ser criticado pela frustração de não conseguir matar um simples soldado. Mas isso não parece afligir a From Software. Dark Souls consegue, de alguma forma, paranormal, ser mais difícil que seu antecessor. A mecânica continua mais ou menos a mesma. Você deve passar por mundos e reinos, devastando tudo que se mexer pelo caminho. O problema é que quando você morre, e isso vai acontecer diversas vezes, toda a experiência acumulada, as almas dos inimigos abatidos, fica junto aos seus restos mortais. Para recuperar aquelas almas, será necessário passar por todos os perigos novamente. Ser um bom mago ou guerreiro tem as recompensas gratificantes e que nos lembram dos tempos que os jogos não tinham vidas infinitas. O primeiro chefe aparece em menos de 5 minutos, e um de seus golpes pode simplesmente deixar seu herói à beira da morte. O game tem diversos momentos assim, nos quais as batalhas lembram aventuras épicas, dignas de serem encantadas por um bardo em uma taverna. Claro que as derrotas serão constantes, mas que guerreiro imortal se incomodaria em voltar mais poderoso para acabar com uma fera assassina. Desde as escuras cavernas, as tumbas dos gigantes, aos fantásticos castelos de Anor Londo, tudo é fantasticamente criado para incluir o jogador em um mundo de fantasia sem igual. O mais interessante é que em muitos aspectos, nem parece que Dark Souls é um jogo desenvolvido por uma produtora japonesa. Os níveis de detalhes são muito bonitos e quase inesquecíveis. Os sistemas de jogo são simples de serem assimilados, principalmente do modo de combate. São comandos simples, como ataque fraco, forte, defesa e esquiva. Parecem ser poucos movimentos, mas na verdade são recursos que, se dominados, garantem uma boa variedade de estratégias para dominar qualquer inimigo. O gerenciamento do inventário, mesmo não pausando a ação, é simples e ágil. Você consegue escolher o que para e o que descartar com menos de dois toques de botão. A dificuldade não se resume pela força dos adversários ou por caminhos, que podem dar em armadilhas mortais. É difícil entender como funciona, por exemplo, a evolução de personagens, como usar magias e outros aspectos da mecânica. Os tutoriais são escassos e só explicam o básico, como dar uma espadada, desviar de golpes e outras coisas do tipo. As informações dificilmente explicam todos os conceitos, como para que serve a humanidade? E para que servem os diversos itens encontrados pelo cenário? Essas e outras dúvidas vão surgir com mais frequência, e logo você terá que recorrer a outras fontes de informação, ou até mesmo detonados, para descobrir qual é o próximo passo depois de enfrentar um monstro gigante. As primeiras horas de jogo serão frustrantes. Além de não existir informações suficientes sobre o que fazer e como fazer, os equipamentos iniciais são muito, muito ruins. Quem escolhe ser um guerreiro tem que lidar com hordas de zumbis, com uma espada enferrujada e um escudo de madeira. Após passar a área de tutorial, chega um momento em que o jogador não tem o que fazer com os itens que são encontrados. Não existe um vendedor por perto, e logo vão surgindo dúvidas cruéis de quais itens devem ser dispensados. Essas dúvidas surgem principalmente pelas descrições serem vagas, como uma espada ou uma bota de couro. Passados esses momentos de incógnita, o jogo se torna mais e mais interessante, e fica difícil parar de jogar. Em linhas gerais, Dark Souls pode ser considerado o jogo mais difícil dessa geração de consoles. Entretanto, não chega a ser totalmente frustrante. O jogo proporciona belos desafios, e tem momentos de batalha gloriosos e épicos, fazendo com que cada espadada desferida e cada magia lançada seja considerada um grande ato de combate. O maior problema é que não são passadas informações suficientes para o jogador, fazendo com que seja necessário consultar fontes externas para saber o que fazer e para onde ir. Mas que fique claro, Dark Souls não é apenas um game muito difícil. É uma obra que merece ser apreciada, principalmente por quem se diz um jogador dedicado. Dark Souls não é apenas um game muito difícil, mas não é um game muito difícil, mas não é um game muito difícil.